Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você aqui no Repórter NBR as notícias do Poder Executivo Federal nesta segunda-feira. O presidente Michel Temer faz daqui a pouco uma reunião para discutir a situação das obras inacabadas no país. Então vamos ao vivo ao Palácio do Planalto com a repórter Luana Karen que já está aqui comigo na tela e tem as informações sobre esse assunto para gente. Olá Luana, boa tarde. Olá José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. Devem participar dessa reunião os ministros do turismo, das cidades, da cultura, do planejamento, da casa civil, da integração nacional, dos transportes e da saúde. Em julho o governo anunciou a retomada de duas mil obras do programa de aceleração do crescimento que por falta de repasse de verbas estavam paradas ou inacabadas. Na época o governo afirmou que iria retomar primeiro as obras cujo valor total não ultrapassasse os 10 milhões de reais. Entre os projetos contemplados estão obras em ferrovias, portos, aeroportos, mobilidade e eletricidade. Bom, mais de 240 emissoras de rádio AM para FM. Da cerimônia o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Gilberto Kassab disse que 25 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com essa mudança. Segundo o ministro, a população vai passar a receber agora um sinal com mais qualidade. São 25 milhões de pessoas que vão receber um serviço de rádio difusão com mais qualidade. Um serviço que vai chegar com uma audição melhor. Um serviço que vai chegar com uma qualidade de informação melhor porque as empresas vão investir mais. E dessa maneira o Brasil vai poder caminhar melhor. E o presidente Michel Temer aproveitou essa cerimônia para falar sobre a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição que cria um limite para os gastos públicos. Vamos ouvir. A proposta de emenda constitucional fixadora do teto de gastos públicos, que significa cortar na própria carne, porque, convenhamos, qual é o governante que não quer gastar o máximo possível? Porque gastar o máximo possível pode gerar popularidade e restringir o gasto pode gerar inicialmente uma impopularidade. Mas nós não pensamos apenas no Brasil de hoje, nós pensamos no Brasil de amanhã, no Brasil onde os jovens que no futuro se aposentarão possam bater as portas do governo e receber as suas pensões, que os 12 milhões de desempregados possam ir às empresas mobilizadas pela comunicação e receber o seu emprego. Então, nós estamos trabalhando de uma maneira, meus amigos, que, na verdade, vai nos auxiliar muitíssimo nos próximos tempos. E logo mais, às seis da tarde, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2016, dona Ivone Lara. A cerimônia vai ser aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Vocês podem perceber que já tem até um palco montado, o sinal de que vai haver também a apresentação. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana Karen, pelas informações. Bom trabalho para você aí. E quase seis mil perícias do INSS agendadas entre hoje e 25 de novembro serão remarcadas. O Instituto vai entrar em contato com os beneficiários. O motivo é que a medida provisória que estabeleceu o pente fino nos benefícios perdeu a validade na última sexta-feira. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário espera retomar a revisão nos pagamentos. Para isso, aguarda a aprovação do projeto de lei em regime de urgência constitucional no Congresso. Segundo o Ministério, o pente fino dos benefícios teve resultados positivos. Até outubro, foram feitas quase 21 mil perícias, o que resultou no cancelamento de mais de 16 mil auxílios-doença. E o governo apresentou há pouco um balanço do pente fino que está sendo feito nos benefícios do Bolsa Família. O secretário nacional de Renda e Cidadania, Tiago Falcão, explicou como está sendo feita essa revisão dos pagamentos e o resultado desse trabalho. Não é um processo simples, é um processo bastante complexo, mexer com bases desse tamanho e chegar a conclusões que realmente sejam seguras e que nos permitam não só trabalhar em torno dos números, mas agir no sentido de aperfeiçoar o programa, o cadastro único e os programas sociais do governo federal. Quais foram os números que nós chegamos? São 469 mil benefícios cancelados já na Folha de Novembro. Isso significa 3,35% da Folha de Pagamentos do Bolsa Família, 469 mil benefícios cancelados por subdeclaração de renda. E teremos 654 mil benefícios bloqueados por indício ou provável subdeclaração de renda. E assim nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.